Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje estamos na Branda da Aveleira, mesmo coladinhos ao Parque Peneda-Jerês, nas encostas da Serra da Peneda, onde temos a nossa vinha experimental a 1100 metros de altitude, com um manto assim verde, mas que há menos de um mês estava coberto de neve. Sabem quais são as grandes diferenças entre uma vinha da Branda e a vinha lá debaixo do Vale, pois vou-vos deixar aqui três dicas. O clima, o solo e a temperatura. Bem, o clima, eu vou-vos dizer que a principal diferença é que nós estamos num ecossistema diferente, com uma fauna diferente, mas que temos essencialmente invernos e primaveras extremamente rigorosos, como eu vos dizia há pouco, com neve, que nos depois vai dar verões bem fresquinhos. relativamente ao solo, temos um solo completamente diferente. Aqui temos um solo de xisto, enquanto lá abaixo temos um solo granítico. O solo granítico é fértil, é arenoso, enquanto que aqui temos um solo de xisto, que ele tem uma primeira camada, que é a primeira camada é bem fértil, mas depois a segunda camada é rocha, em que as nossas plantas vão ter que infiltrar as suas raízes por entre esta rocha e adaptar-se. Adaptar-se este território que também é subregião, mas que é completamente diferente, que é uma novidade para nós também. E temos aqui outra diferença, que é a temperatura. Nós vamos ter, claramente aqui, menos 4 graus do que lá abaixo, no vale. Isto são realmente as grandes diferenças que nós temos aqui, de um sítio para o outro e que está a ser uma descoberta. Pois vamos começar a poda, que é para dar início aqui ao ciclo da planta e que vamos ajudar na sua formação, que vamos ajudar a controlar a produção e o vigor. Estamos aqui a fazer a poda, o primeiro ano de poda aqui na Branda da Beleira, a 1.100 metros de altitude, e eu digo-vos que a poda para nós tem 5 grandes objetivos. Fazer com que a planta, desde os primeiros anos, consiga iniciar a produção, controlar o vigor e a produção, aumentar a qualidade da uva, fazer com que a seiva se distribua uniformemente pela planta e fazer outra coisa, que é que a planta perdure no tempo. Ou seja, que dure muitos anos e que fica aqui para contar a história, a história deste território. E vou passar o som das nossas tesouras a outro membro da minha equipa, que é o Flávio, que vos vai explicar como se faz a poda de formação, que é isto que nós estamos a fazer, a formar uma planta, não uma poda de frutificação, como vocês têm visto nos outros vídeos, que é para produzir uva, mas sim uma poda para formar a planta. Pois deixo-vos com o Flávio. Então, estas videiras vão ser o primeiro ano que vão ser podadas. Mais que podadas, nós podemos dizer que vamos formar a videira. Então, vamos limpar a videira, tirar o velho da videira, não é? E depois, nós temos aqui um, dois, três, vários olhos na videira. Podíamos deixar três ou mais, mas a nossa intenção é formar a videira e então vamos só deixar dois olhos na videira. E deixamos só dois olhos, que é para nos certificar que, mesmo que este olho não rebente por algum motivo, ou algum animal venha aqui a comer este olho, a videira nos arrebenta aqui. E assim, seguramos, com certeza, que a videira não vai falhar e vamos ter videira para os próximos futuros anos. E não puxamos mais a videira, porque a nossa intenção é que a videira, ela venha-se adaptando ao terreno e dure muito tempo aqui.